Fala galera, beleza? Como estamos aqui nesse final de semana de Batalha de Clãs? Então vamos trazer mais um videozinho pra vocês, batalhando com a galera do GPX Esportes 2 Então é isso aí, se você é novo no canal já se inscreve aí, não esqueça de deixar o seu like E curta este vídeo que tá foda, bora Vamos lá galera, o primeiro aqui que a gente pegou pra batalhar agora foi o... Sou eu bola de fogo Vamos lá bola de fogo, se eu perder com você eu vou ficar puta hein, vou ficar puta hein Ó, já vamos começar com o coletor de elixir aqui ó Coletor de elixir aqui pra nós, boa Beleza, vamos lá Ele vai jogar... hum, eu acho que ele tem cimitero também mano, deixa eu ver o deck dele Tá, beleza, pode jogar, joga aí, joga aí, joga aí Não, joga aí filho Tá, vou jogar aqui, vou jogar aqui Não entendi mano, ele não vai jogar nada não filho, vai ficar segurando elixir aí o resto da vida Ah mano, torre de bombas é sacanagem velho Torre de bombas é muito chato mano Tá, vamos fazer o seguinte, vamos jogar o gigante desse lado aqui ó Vamos combar pra esse lado aqui, putz Muito bem mano Vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui E aqui, vamos ver o que ele vai fazer aqui ó Ah, flecha, 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 flecha Beleza, a gente vai levar aquela torre ali também ó Tem a torre lá do outro lado Ops Será que a gente leva aquela torre do outro lado ali também? Nossa, os esqueletinhos juntaram o esqueleto do meu exército com o esqueleto do cemitério E ainda deu um puta dano ali na torre do rei do cara, beleza Vamos segurar aqui pra ver o que ele vai vir agora de novo Ah, tá bom, beleza Poderia ter segurado ali, mas enfim Beleza, deixa quieto Vamos segurar aqui agora pra ver o que vai sair de bom, vai Vamos ver o que ele tem na mão aqui Ok Vamos sair aqui com o gigante desse lado Vai gigante Desse lado aqui Vai, joga então o seu Eu jogo esse daqui A gente vai jogar aqui, mas deixa quieto Vamos segurar aqui Beleza, 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 beleza galera, tranquilo Vou segurar aqui ó, o mago de gelo aqui Se ele tiver alguma coisa ele já gasta ali Hum, ele tá vindo pra esse lado aqui, mano Hum, ah tá, beleza Eu esqueci da valquíria, mas até que... Nossa, mano, agora que eu vi que ele vai levar a nossa torre Putz Tá, beleza Segura essa parada aí, tio Segura 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 essa parada aí Bola de fogo Bola de fogo Boa moleque Boa moleque Boa moleque Vamos agora pro tudo ou nada, mano Que ele vai vir arregaçando aqui também Vai, 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 vai Eu vou botar um coletor aqui Porque se ele jogar o corredor Ó Se ele jogar o corredor Já puxa pra cá, ó Ah, moleque Boa Boa bola de fogo Passamos o sufoco aqui no final, hein, mano Passamos o sufoco aqui no final Mas ali, ó A dupla encaixou no final Botei um coletor ali Vamos que fomos, hein, moleque Nossa, eu pensei que a gente ia perder, hein Porra, ia ficar feio pro vídeo, hein, mano Agora estamos jogando aqui com o Iguinho Iguinho, se é louco Iguinho, se é louco 2 Vamos lá, então, Iguinho Iguinho, ajuda a nós, hein Vambora, moleque Vambora com o coletor aqui de baixo Beleza Botamos o coletor aqui embaixo Vamos ver o que ele vai O que ele vai fazer aqui de bom Nossa Obrigado Beleza Já gastaram o elixir ali à toa Isso que é difícil você jogar sem comunicação, mano Vamos jogar aqui Jogar aqui a gangue Só pra proteger a Vai, vai, vai Protege a mosqueteira Boa Ah Não foi aquela protegida Mas, enfim Beleza, beleza Deixa eu ver se eu consigo segurar pra jogar o Não, não vai dar pra jogar Tá, beleza Deixa quieto aqui Tá, ele vai jogar o zap Beleza, nem vou jogar nada Beleza, matou Hum, tá Próxima vez Ele tem que segurar o zap E eu mato com Beleza, segurei aqui Calma, 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 calma Iguinho Calma, Iguinho Vamos que vamos, moleque Devagar, devagar É legal começar perdendo Pra dar uma emoção, mano Ops Ops Bora com a mosqueteira aqui desse lado Beleza, eu acho que a torre segura ali daquele lado também Não tem problema tomar dano ali daquele lado E eu queria colocar um coletor em campo, hein, cara Se você deixasse eu colocar um coletor em campo Eu te agradeceria muito Ok, botamos aqui Beleza, sem problemas nenhum Hum, beleza Ele levou os dois Mano, a gente Eu não consegui jogar meu gigante com o meu cemitério até agora, parceiro Ajuda a nós Tá, beleza Vai, vai Vamos pro combo agora Vamos lá, Iguinho Vamos pro combo Vai, bora, bora, bora Gigantão aqui atrás Você tem golem também, né Putz Tá Foi mesmo desnecessário esse golem e esse gigante junto Mas tá bom, vai, vambora Vamos ver o que que sai dessa parada aqui A gente joga aqui Nossa senhora Tá, beleza, né Fazer o quê? Vamos segurar aqui, ó Ele vai jogar mais um cemitério ali Show de bola Eu vou jogar as flechas E eu acho que vai dar bom, hein Tem dois cemitérios ali, galera Tem dois cemitérios Eu tenho mago elétrico Eu tenho um golem vivo ali ainda Vai, moleque Vai, 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 vai Vai, filhão Relaxa que na explosão ele leva Isso, boa Vai, 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 vai Boa, beleza Eu tô aqui Eu tô aqui Viajando no... Aqui, ó Beleza Joguei aqui Relaxa Tá em casa Tá em casa Tá em casa Tá em casa, moleque Tá em casa, moleque Relaxa Aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso, filhão Boa, ligão É nóis, moleque Chorinho pra vocês Aê Muito bem Vamos para a última batalha aqui Deste vídeo Agora com o Caio Boa, Caio Vamo que vamo, moleque Vamo que vamo, Caio O Caio tá com deck Bom pra caramba também Deixa eu ver O que que ele tem na mão Aqui, princesa Ok, beleza Ele tá com aquele deck De barril e... Barril e corredor Ok, jogou bola de fogo Tranquilo Tá, vou jogar uma mosqueteira Aqui só pra gastar mesmo Nossa, mano Ok Muito bem Beleza Joga aqui, ó Ops Beleza, beleza Tranquilo, moleque Tamo junto Tamo junto É nóis É nóis Chorinho pra vocês Só pra deixar os caras puto E vamo começar Nosso combo aqui De gigante Agora desse lado Já que a torre tá Tá mais destruída ali Hum Se ele jogar o corredor Do outro lado Eu boto o cemitério, hein Puts Bota o corredor Bota o corredor Vem com o corredor Isso, boa, moleque Ah, moleque Ele entendeu uma estratégia, mano Sensacional Boa, molecão Boa, moleque Boa Linda, linda, linda Linda, linda, linda Agora fodeu Ai, papai Agora lascou-se, moleque Agora lascou-se Calma aí Calma aí Segura aqui, ó Beleza Tranquilo Muito bem Ihuuu Nossa, mano Ô, Caio Sensacional, mano Cês viram? Eu botei o cemitério ali Pra ele ver que eu queria jogar o cemitério Ele já jogou o corredor dele, mano Foi absurdo, velho Foi absurdo, mano Nossa Mano, na moral Puta merda Que jogada Caião Na moral Paguei um pau agora, hein Moleque Paguei um pau agora, hein Agora não tem que que eu jogue Que que eu jogo aqui Que que eu jogo aqui, velho Vou jogar aqui Só pra Ah, não Putz Beleza, beleza Tranquilo Vamos ver se ele vai jogar Torre Inferno aqui, ó Tá, beleza Eu acho que a gente vai levar ali Sem muita dificuldade, galera Tem muita Não tem muito caô ali, não Vai, vai ver só mais uma Ah, pelo amor de Deus Não, vamos levar essa parada aqui, mano Não, não Vamos levar essa parada aqui Vai, ô Ô, Caio Ajuda lá, mano Leva a segunda torre lá Pelo amor de Deus Agora segura essa parada aqui, parceiro Meu Deus Beleza Segura aqui Beleza Ó, eu queria levar a segunda torre lá, hein, mano Leva a segunda torre lá, por favor Ah, vou botar o mago elétrico aqui, ó Vamos ver se leva Ah, beleza Boa, moleque Levamos a segunda torre Boa Não, mas na moral, cara Eu ainda tô abismado com aquela jogada que a gente fez, mano Cai, na moral, mano Você é uma puta dupla, cara Batei a palma pra você porque você jogou demais Bom, galera Eu falei que aquela lá seria a última batalha Mas estamos aqui com o Tic Tac Vamos lá, Tic Tac Quero ver se você fazia bonito, hein, Tic Tac Já vou mandar um chorinho aqui pra deixar os caras puto Vamos lá, Tic Tac Eita, papai Já bota o exército aqui também Vai, 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 vai Beleza Vamos ver o que ele vai fazer de bom aqui Ok, já zapou E... Tá, ele vai zapar ali Ok, muito bem Ah, eu vou deixar ele jogar ali Porque... Se eu jogasse o meu... Ok, cara Muito bem Muito bem Isso aí, boa, moleque Beleza, beleza Tá tranquilo Tá favorável Ah, eu vou jogar meu... Meu gigante aqui desse lado também Ok, beleza Ele tá jogando do mesmo lado aqui, ó Eu vou mais calmo aqui, ó Eu vou contendo mais a retaguarda Vamos lá Mago elétrico aqui atrás Vamos jogar... Deixa eu ver A mosqueteira aqui E vamos jogar o cemitério aqui na frente Eu acho que eu joguei... Ah, beleza Não era bem isso que eu queria fazer Mas enfim Tá valendo, tá valendo Ok, beleza Tranquilo, galera Não foi muito efetivo Na verdade não foi nada efetivo o ataque, mano Ah, até que deu bom ainda depois ali, ó Beleza, beleza Vamos tentar de novo então Vamos botar um gigante aqui de novo Isso, bota essa fornalha aí Bota essa fornalha aí Não, bota, bota, bota Bota a tic tac Isso, boa, moleque Vai, 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 vai Não dá pra ver o lixo dele na mão, né Beleza, vamos botar aqui, ó Zapar aqui Vamos botar a mosqueteira aqui pra frente Vamos ver o que ele vai fazer Ele tem... Hum, ele tem balão, mano Show Entendi Putz, tá, beleza Não devia ter feito isso Mas enfim Já foi Tá, nem vou jogar aqui O balão dele vai Vai mais um Ó, enquanto isso Lá do outro lado, ó Ó o mega servo lá Comendo solto, ó Muito bem, moleque Isso aí Bota o exército esqueleto aqui, ó Já gastou o zap E a gente vai pro outro lado ali Com o... Deixa eu ver se dá pra jogar cemitério Vai cemitério Vem, 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 vem Vem, 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 ah, não vai dar certo Tá, beleza Deixa quieto ali Nem vou jogar nada Vou jogar aqui, ó Vou jogar aqui, ó Vou jogar aqui, vou jogar aqui Relaxa, relaxa Que tá em casa Que tá em casa Ó, vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Putz, que merda, hein Defende do outro lado aqui Putz, merda A gente tem que jogar uma flecha aqui, ó Vou jogar uma flecha aqui Beleza Só pra, né Só pra averiguar Porque vai que Vai que ele leva Nossa senhora, moleque Pode que tá Que a gente tava tão bem no jogo Ali no final O bichinho deu um susto em nós, hein, mano Foi muito bem Manda um chorinho pros caras aí Isso aí, mano É nóis, que tá Que tamo junto, moleque Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando, se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí embaixo E não esquece de deixar o seu like É isso aí É nóis Woo